De onde vem essa paixão aí da torcida do Bahia e do Vitória? Pelo Jacuipense, que a gente sabe que quem torce pro Bahia não quer saber do Vitória, quem torce pro Vitória não quer saber do Bahia, mas todos eles têm uma grande admiração aí pelo Jacuipense. E nós pelos dois adivinamos não só o Bahia e o Vitória, como todos os clubes do Campeonato Baiano, esses guerreiros que disputam essa competição tão importante. Número um é respeito ao Jacuipense, respeita muito a Bahia e Vitória, estou falando a respeito, assim, a torcida, a instituição Bahia e Vitória. Nós somos parceiros dos dois times, passou vários dirigentes pelo Vitória, pelo Bahia, e sempre fomos grandes parceiros. A base da Jacuipense é muito forte. Aí quando eu falo de jogadores desses, eu falo de Wesley e Wonderland, eu só lembro de Lucinho, porque é o seu carinho que esses jogadores têm com o Lucinho e o tempo que o Lucinho dá de assistência pra eles, como um pai mesmo. A gente tem a Raiwan também, um grande jogador, tá hoje no Cuiabá, fez um gol agora na sua estreia no Cuiabá, no Comitado Brasileiro, contra o Palmeiras. Inclusive, o irmão de Raiwan, Eric, grande jogador também, hoje está no elenco do Jacuipense, e estamos acreditando muito no potencial dele.